Olá, estamos apresentando a partir de agora o programa Contraponto, o seu programa de debates aqui na NET, no Canal 15, na TV Unifra. Estamos iniciando mais essa edição do programa trazendo para você o debate de temas que mereceram destaque à atenção especial dos principais meios de comunicação ao longo da última semana. Hoje, mais uma vez, buscamos três pautas, três temas que repercutiram nas redes sociais e também nos canais de TV, nos jornais e nas emissoras de rádio. Mas antes de apresentar as pautas, apresento a nossa bancada. Uma bancada tradicional já, você que está em casa e que nos acompanha a médio ou mesmo a longo prazo, já conhece. À minha direita, sempre a presença ilustre do professor doutor em Economia, José Maria Pereira. Ao seu lado, de volta para a bancada hoje, a professora Larissa Ramalho Pereira, ela que é do curso de Serviço Social, portanto, assistente social. E à minha esquerda, o professor Paulo Ferroni, ele do curso de Direito, aqui também do Centro Universitário Franciscano. Esta é a nossa bancada que hoje vai debater três temas que nós achamos que mereceriam um ponto e também um contraponto. O primeiro deles, presidente do Supremo Tribunal Federal, rebate Gilmar Mendes e diz que corte é independente. Já vamos explicar isto. Na sequência, vamos falar no Bloco 2 sobre o caso das mulheres nuas em Porto Alegre. Já tivemos três casos. Depois disso, para finalizar o programa, é necessário e preciso que possamos, assim, debater o Grenal. O jogo que aconteceu no final de semana e que teve repercussões na imprensa gaúcha. São estes os temas e a gente abre o nosso programa desta maneira, a nossa bancada que está aqui hoje, com o professor Pereira. Eu já aponto para ele porque aqui há pouco, nos bastidores, eu buscava entender um pouco mais o ponto de vista dele. Ele vai trazer isso agora para nós sobre este assunto. O presidente do Supremo Tribunal, o presidente do STF, rebate Gilmar Mendes e diz que corte é independente. Corte, corte, corte. A corte, perdão. É independente, né? E agora eu quero entender isso, professor. A corte é independente. Independente de quê? Qual é o viés que o senhor quer trazer para o nosso telespectador compreender? E uma outra coisa, ele rebateu o quê mesmo? Pois é. Do Gilmar Mendes. Olha, eu achei essa matéria que saiu na imprensa semana passada muito interessante. Claro que, em tese, a corte é independência. É o princípio da independência nos poderes entre o legislativo, o judiciário e o executivo. Então, isso é fundamental para o exercício da democracia. Mas a gente sabe que, na vida real, as coisas não funcionam exatamente assim. Eu acho que a questão que está sendo discutida aí entre o Lewandowski, que hoje é o presidente do STF, e do Gilmar Mendes, na verdade, e isso eu quero deixar de lado, é uma discussão talvez ideológica entre eles, ou talvez até mais que isso, talvez até partidária. E é isso que eu me pego. Eu acho que, na verdade, a independência dos poderes e a independência do STF, sobretudo, ela fica, eu não diria sobre suspensão, mas prejudicada porque tem um vício de origem. O vício de origem, na minha opinião, é a escolha dos ministros. E essa escolha a gente sabe que é uma prerrogativa do presidente, ou agora da presidente Dilma, de indicar. E como, por exemplo, um partido vem há bastante tempo no poder, que no caso é o PT, já há 12 anos, nós podemos cair, isso que me chamou mais atenção, nós podemos cair numa situação em que, ao final de 16 anos de governo do PT, nós, todos os ministros da Suprema Corte vão ter sido indicados pelo PT. Claro que a gente sabe que, não estou colocando aqui sobre suspensão o voto dos ministros, mas, evidentemente, aquele que foi indicado deve se sentir psicologicamente afetado de alguma maneira por quem o indicou. Então, eu acho que quando for julgar alguma medida contra o governo, especificamente no caso do governo do PT, esse ministro, involuntariamente, podemos até chamar assim, ele vai ser induzido, o voto dele não vai ser um voto neutro. Essa é a minha opinião. Então, é nesse sentido que eu me pronunciei. Pois é. Existe voto neutro numa corte como o STF? Professor Ferroni, o que o senhor acha? É possível um voto neutro nesse sentido? Claro que não, né? É claro que não. É claro que eles são independentes. Mas, me chama a atenção o motivo pelo qual o Gilmar Mendes foi, recebeu a resposta do presidente do STF, né? Primeiro porque ele chamou a corte de bolivariana. Isso me chama a atenção, é algo que a gente deve explorar. Gilmar Mendes chamou a corte de bolivariana. Bolivariana. O que significa bolivariana? Pois é. É, exatamente isso. O que ele quer dizer com bolivariana, né? Eu me pergunto e é uma questão que a gente tem que discutir logo mais. Mas o professor tem razão no que diz respeito à nomeação. Será que os ministros serão isentos em seus votos? E eu me pergunto, mais do que as pessoas que estão lá, a gente tem visto pela história as suas manifestações e os seus votos. E os seus votos foram abertos a todos, durante todos esses anos. E, a meu ver, nenhum foi tendencioso. Então, embora em tese, ele tem a razão, olha, são nomeados pelo presidente, artigo 101 da Constituição. Mas, na prática, eu não vi isso. Pelo contrário. Joaquim Barbosa, nomeado por Lula, teve lá a sua postura absolutamente pessoal, a meu ver, ilegal, no entanto, pessoal e absolutamente contrária aos interesses do governo. Então, na prática, eu não percebi isso. É em tese possível? Sim. Diferente da nomeação dos desembargadores aqui no Estado, que recebem da OAB e do Ministério Público em lista sexta, depois vai para o tribunal, volta em lista tripse, é nomeado e escolhido um pelo governador, lá não há essa questão de escolha. Mas, quanto ao bolivariano, corte bolivariano, Gilmar Mendes diz, e eu não sei o que ele pretende, porque Bolívar foi um dos grandes heróis do mundo, um libertador da América Latina, cujos feitos transcendem sua morte há quase 200 anos. Simão Bolívar. Sim. Um intelectual que lutou contra o colonialismo, o imperialismo espanhol, absolveu todo, libertou todo o povo daquele julgo e seus feitos. Eu não queria interromper, mas ele está se fazendo de ingênuo. Ele está se fazendo de ingênuo, dá para saber, né? Porque, na verdade, ele não estava se referindo ao Simão Bolívar. Ele estava se referindo, na verdade... Bolivariana, o que quer dizer? Não, mas eu... Se não é a Bolívar. O que eu sei é que ele é venezuelano. Agora, vincular Bolívar a Chaves, não sei o que, eu já não sei mais o que ele quer. Mas a ideia, o retorno da ideia bolivariana vem do Hugo Chaves, da Venezuela. Entendeu? É o Chaves que ressuscitou, digamos assim. Então, ele não sabe muito bem o que é bolivariano. Quem? O Mendes. Não, o Mendes está se referindo... O cara que lutou contra a escravidão, pelo ensino público, por uma série de coisas, herói nacional, há 200 anos... Eu procurei, na minha manifestação, separar essas coisas, entendeu? No início, que era a questão ideológica entre os dois, né? Eu até referi a isso. Porque, na questão, o que o Gilmar Mendes está atacando, dizendo assim, que o PT está sendo induzido para praticar o tipo de governo lá na Venezuela, que, na verdade, seria esquerdista, algo nesse sentido, né? Por outro, é nesse sentido. Mas aí, eu acho que o seguinte, que é desculpa também do Lewandowski, vou passar para a Larissa logo, né? Mas só para terminar o raciocínio. Aí é que eu acho que também a questão da legitimidade. Porque o Lewandowski disse o seguinte, se defendendo da questão da legitimidade da Suprema Corte. Ele disse o seguinte, olha, se a presidente Dilma foi eleita pelo povo, e ele teve a maioria das votos, e se ela me indicou, logo eu estou legitimado. Pelo povo. Pelo povo. Ah, com a instituição segura. Ela seria uma mediadora. Não, mas a partir daí nós podemos constatar o seguinte, então todos os cargos, todos os cargos de confiança no governo federal, na verdade, não precisa fazer mais concurso no governo federal, eles estão legitimados pelo povo porque a presidente foi eleita. Se formos nessa linha do Lewandowski. Nessa linha de raciocínio. E o Gilmar Mendes, na verdade, critica essa questão. É, não. Sim. E diz que o PT, na verdade... Não, na verdade, é uma crítica. Quando ele diz bolivariano, ele critica. Ele diz que a Corte vai ser tendenciosa, mas... Exato. Só que eu nunca vi isso, nos 12 anos do governo do PT. Mas nunca. Agora, só porque o que o PT nomeou, agora é alvo de crítica. E os outros que nomearam todos esses anos de constituição e... Mas quem disse que não foram alvo de crítica, Ferroni? Só porque a mídia não deu ampla visibilidade? Eu acho uma coisa interessante, Ferroni. Acabem que nós temos os arquivos aí, o pessoal pode procurar no YouTube, para ver os nossos programas anteriores, né? O Ferroni é quase uma metamorfose ambulante, porque o que ele atacou, o STF, na época do Mensalão, não é brincadeira. Por suas decisões? Eu ainda nem vi o suficiente para ver ele fazer exatamente o contrário. Pelo mérito das suas decisões, não pelo fato de serem eleitos ou não. Pelo mérito. Não questionei a questão da eleição. Ele atacava o judaico. Da eleição da nomeação. O barbóis. E se não fosse nomeado, qual seria a outra forma? De escolha. De escolha do... A Constituição não prevê. Ela diz escolha do presidente entre cidadãos de 35 a menos de 65 anos, tá? Entre aqueles de notável saber jurídico e tudo mais. Mas diferente da nomeação, por exemplo, do regime de escolha dos desembargadores, que é por lista encaminhada ao tribunal e depois ao governador que faz a escolha. Larissa, que outra sugestão tu darias para essa escolha? O que que tu pensarias? Para que tu participe desse debate e traga para nós? Não. O que que tu pensa sobre essa indicação? É interessante o debate dos professores, até em função do tempo que eles participam do Contraponto, né? E pelas outras pautas que certamente traz um pouco da história de cada um, né? E tem uma questão de que, concordo com o professor Ferroni, de que é uma escolha democrática. A gente não pode questionar isso. Porque se a gente estiver questionando isso, a gente também está questionando a decisão da população. Mas a população não escolheu os ministros supremos, escolheu o presidente da república, escolheu deputados e senadores. Mas quer dizer, nós apostamos nela e nas decisões que ela tomará daqui por diante. Então, tudo que a... Sabedores de que ela é o tribador da STF. Então, quer dizer, dá uma carta branca, né? Não, mas é uma carta branca, que nós vamos usar a Dilma, né? Mas o voto é uma carta branca, né? Mas o Contraponto anterior às eleições, o senhor mesmo trazia de que nós estávamos assinando um cheque em branco para um ou para outro candidato. Mas isso era outra história. Era diante da afinidade dos candidatos que, no meu entender, a proposta econômica e política deles é a mesma. É a mesma. Nesse sentido, era um cheque em branco porque eles não apresentaram um plano de governo que pudesse ser discutido. Isso é consenso entre quase todos. A mídia, por exemplo, explora largamente. Mas também temos... Então, é nesse sentido. Agora, a Dilma foi eleita por um executivo. E se nós vamos falando, começamos no início do programa tratando da independência dos poderes, o judiciário tem que ser independente. Entendeu? Quer dizer, o executivo não pode interferir no judiciário. E, no meu ponto de vista, na medida que o executivo nomeia o mais alto posto do judiciário, ele interfere no judiciário. Mas o senhor acredita que caberia, então, à população a escolha dos ministros... Não, aí que dá. É que o Marco não fez. Para você. É, foi para ela. Eu fiz para você. Se você fizer para mim, eu vou dizer qual é a minha opinião. Isso. Mas eu queria que a Larissa participasse disso. Claro, ela tem prioridade. Porque a Larissa está se contrapondo a esse ponto de vista, me parece. Claro. Não sei se é a melhor forma. Não posso me posicionar, não tenho uma resposta... Sim, não uma resposta pronta. Pronta quanto a isso, porque a gente não experimentou também uma outra forma de escolha. Um plebiscito não seria interessante nesse sentido? Talvez. Quer saber a minha opinião? Essa é a minha opinião. Eu acho que não. Eu acho que não. Nós temos que escolher no judiciário, obviamente, juristas de notável saber jurídico. Mas existem muitos no Brasil. É de difícil escolha. Por exemplo, o que a gente faz na universidade quando a gente quer chegar no último nível da carreira? Professor titular. Aliás, em algumas universidades é livre docente. O sujeito examinado, através de uma tese de livre docência, para ver se ele tem condições de exercer aquele cargo, de chegar ao último nível da carreira. Isso é uma forma de ser feito. É uma espécie de avaliação. Claro, porque senão seria demagogia pedir para o povo votar, que ele nem conhece os ministros do Supremo, não tem condição de avaliar. Isso seria... Ou, ainda, se fosse escolhido pelo Congresso, cairia também no mesmo... Na mesma avaliação. Na mesma avaliação. Mas aí seria um pouco mais democrático, porque, na verdade, não seria uma pessoa que escolheria, no caso, o presidente da República. Seria... Eu não quero dizer com isso que invalide as decisões do STF, mas que, na verdade, coloca um ponto de interrogação. Porque as pessoas têm sentimentos, elas reagem de forma diferente. Então, a gente não pode partir do pressuposto que todos esses que foram escolhidos são anjos da Terra. Então, em tese, então, o professor argumenta que não seria o processo mais democrático e, nesse aspecto, concordo, realmente. Mas, voltando ao passado, o que nós vimos de decisões ilegítimas ou tendenciosas? É isso que eu pergunto. Nós não vimos nada. Não há nenhum favorecimento. E não acho que nós conseguimos fazer esse julgamento agora, professor. Sim, mas é que... Esse favorecimento não é difícil de nós avaliarmos agora. Sim, mas o que eu quero dizer é que esse modelo não foi errado. Não foi um péssimo modelo. Ele tem funcionado. Tem funcionado. Tem funcionado. Não se permitiu o bolivarianismo, nesse caso, desse que está lá. Eu não consigo entrar nessa questão de Guimar Mendes, essa expressão dele. É porque o Guimar Mendes está puxando... Sim, mas esse proxismo é toda a questão. É, não, mas... Mas antes disso, há uma outra questão. Sim, ele disse que a corte seria tendenciosa por o modelo estar errado. E eu digo que nós não vimos problema nenhum nesse passado. Eu acho que o modelo... Que comprometa o modelo. Eu não estou dizendo que... Eu não concordo que a corte é tendenciosa. Eu só acho que o modelo está errado e que as pessoas que são indicadas por um determinado partido, elas, involuntariamente, são induzidas a serem mais brandas com o governo. Esse é o ponto que eu estou colocando. E vou dar um exemplo. No caso do Mensalão, o que aconteceu? Quando dois ministros do Supremo se aposentaram, e mais dois foram indicados pelo PT, o voto mudou. Por questões técnicas. Ah! Por questões técnicas. Mas quem garante? Quem garante que são técnicas? Professor, por exemplo, a Itália não concordou com a extradição do Banco do Brasil. Não concorda por quê? Não tem nome. Por causa do Batista. É, exatamente por questões técnicas do processo. Ela analisou o processo e ela disse que ele merecia o duplo grau da jurisdição porque ele não era político e não teve... Então, por questões técnicas, não aprovou. Entre outras questões. Não chegou nem a analisar as provas do processo. Simplesmente negou por isso. Então, a questão da decisão que mudou é uma questão técnica, não necessariamente política. E isso eu discordo, professor. Tá bem. Eu acho que a gente encerra essa... Não é de hoje que nós vamos discutir isso. Talvez a Marisa queira concluir o raciocínio dela. Eu acho que não. Eu acho que não. Ela ficou numa série justa. Não, era minha intenção, Marisa. Não, não era, não era. Não, mas eu acho que nós já vimos discutindo isso em outros momentos. Sim, ela está entrando verde nessa discussão. Eu estou entrando verde, né? Tá bem, voltamos provavelmente a partir de outras decisões tomadas pelos ministros ou outras verbalizações a respeito das tomadas de decisões. A gente volta a tocar nesse assunto para ver se a gente encontra ou não alguma afetação nesse modelo de escolha da nossa corte. Não, e esse modelo de escolha, ele tem repercussões também porque nós temos, por exemplo, alguns juízes que são indicados, por exemplo, e não fazem concurso. Porque eu sei, por exemplo, na Justiça do Trabalho, tem, eu sei que tem... Os juízes classistas. É, os juízes classistas. Não, não, esse modelo não existe mais. É interessante finalizar o bloco. Mas existia. Mas funcionou muito. Mas existia. Sim, muitos eram os representantes dos trabalhadores e da classe... É, existia. Vamos finalizar o bloco, deixando bem claro que nós não estamos julgando o ponto de vista dos juízes aqui. E estamos, na verdade, julgando algo anterior, que é o processo de escolhas à luz de uma Constituição de 1988. Sim, legítima. Está bem. Legitimada pela Constituição. Então, a princípio, não podemos ir contra ela. Mas sim, de repensarmos a possibilidade de novos modelos para que essa escolha seja feita, que a organização desse processo seja diferenciada. Terminamos assim o primeiro bloco. Voltamos já na sequência. O contraponto aqui no canal 15 da NET TV Unifra. Voltamos já já para falar sobre o caso das mulheres nuas que correm as ruas dos bairros de Porto Alegre. Voltamos já. Já parou para pensar nas possibilidades que existem? Quantas delas são reais? A maioria está ao nosso alcance. Outras dependem de um gesto de solidariedade. E, nesse momento, viver significa muito mais do que a busca por felicidade ou realização. A AAPCAM é uma instituição sem fins lucrativos que presta assistência a pessoas com câncer. A AAPCAM. Nós acreditamos na vida. Tudo o que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. A AAPCAM. Ligue 3213-5368 e faça sua doação. A AAPCAM. A AAPCAM. A AAPCAM. A AAPCAM. A AAPCAM. A AAPCAM. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a estação dos ventos precisa de você. Colabore. Muito bem, de volta para o segundo bloco do nosso programa Contraponto. A gente agora vai falar sobre um assunto que tem tomado conta das redes sociais, chamado muita atenção aqui no Rio Grande do Sul e também em nível nacional. Pela terceira vez, mulheres nuas saem para fazer uma corrida nas ruas de Porto Alegre. Esse fato tem chamado muita atenção e tem levado a uma série de discussões, professora Larissa. Agora começo com você. Afinal de contas, foram três mulheres já que tomaram essa atitude, que para muitos é uma atitude obscena, e para outros até, não vamos usar a expressão natural, mas tem pessoas já que estão naturalizando esta ideia como uma forma de protesto ou algo assim. O que a senhora acha disso? Acho que há um limite entre o que é normal e o que... Um limite entre a normalidade e a loucura. Há um limite entre o que a gente pode considerar natural e o que a gente pode considerar crime. E há outros pontos que foram sinalizados durante esses períodos de discussão, que foi a questão de que pode ser também um protesto, uma forma de protesto. Só que me causa estranheza ser um protesto de um indivíduo único e sozinho. Não uma ação coletiva. Não uma ação coletiva. Porque o protesto, ao meu ponto de vista, do meu ponto de vista, ele tem que se caracterizar por um conjunto de pessoas, por um coletivo. Pois é, não seria essa uma nova modalidade de protesto que estaria surgindo aí agora? Um protesto coletivo? Aliás, um protesto individual, não coletivo? Bom, nós teríamos então saber as razões pelas quais... Pois é. Pelo que elas protestam? Qual é a bandeira? Qual é a causa? Pois é, dessas três nós temos a causa da segunda, pelo menos, não é? Que fez alguma reflexão a respeito de um problema de saúde, uma coisa assim, de um não atendimento. É, que ela não teria sido atendida num posto de saúde e que posteriormente, então, ela se espelhou, acho que na primeira, né? Mas se ela não foi atendida, porque certamente ela estava com saúde. Tanto assim que ela... Sai correndo na rua. Sai correndo na rua, nua. O problema dela não era no pé, não. Se estivesse com problemas de doença, né? Saúde, ela tinha. O problema dela era no pé. A gente não pode afirmar também, porque elas não dão entrevista, né? Pois sim. Elas não se manifestam. Elas não se manifestam verbalmente, não é? Verbalmente. Repórteres ou outras pessoas. Quem tenha dito que o problema era no pé. Ah, quem tenha dito que o problema era no pé. Por isso ela saiu correndo. Pois é, professor Ferroni, vou levar pra você, depois a gente volta com a professora Marisa. Mas só pra mim concluir, eu acho que tem uma questão que a gente tem que sempre pontuar, que é a questão do exibicionismo, né? E que há um grande movimento das redes sociais investindo nisso. Então, aconteceu em 11 dias, 3 casos seguidos, né? Dá pra se dizer que foram seguidos. Há uma sequência aí. Há uma sequência. Há uma sequência. Não, foram 3. Não, foi um homem também? Não. Não, era um... A princípio... A princípio... São 3 mulheres. O homem não esteve completamente nu, pelo que a mídia nos explorou. Nos indica, é. Nos indica que não teve. E que houve, acho que é uma questão que a gente tem que ter cuidado de não naturalizar essas situações. E por isso que eu acho que a gente tem que pontuar muito o que é o caráter do protesto e o que é o caráter do exibicionismo ou mesmo de uma... de questões relacionadas à saúde mental. Porque no terceiro caso, por exemplo, ninguém teve... não teve... não teve chamada a polícia. A polícia soube da situação em virtude das redes sociais. Então, as pessoas já estão, daqui a pouco mais, naturalizando essas situações sem saber as razões para tal. Bom, vamos... muito bem, professora Larissa. Depois a gente volta a comentar isso. Vamos levar isso para o campo jurídico no sentido de entendermos se isto é ou não um crime, professor Ferroni. Sob o ponto de vista do direito? A princípio, sim. E, a meu ver, não é atentado violento ao pudor. E seria o que, então? Um ato obsceno, previsto no artigo 233 do Código Penal. Um ato obsceno? Que leva a três meses a um ano de reclusão e... ou multa. Com possibilidade de pagamento de multa. E aí a pessoa é liberada, é isso? É, e aí vai pelo procedimento do Juizado Especial Criminal e pode transacionar, enfim, depende do Ministério Público, né? Mas, juridicamente, é isso. É um crime. Mas, tirando o jurídico, então, a lei determina um ato obsceno. Mas, e esse movimento de mulheres peladas correndo por Porto Alegre? Sob o ponto de vista pessoal, professor Ferroni, o que o senhor acha? Eu creio que a professora Larissa tem a razão em dizer que é um exibicionismo e uma exploração do potencial das redes sociais. Só. Nós vivemos numa sociedade de quantos milhões de pessoas, especialmente ali em Porto Alegre, e não é de surpresa nenhuma que alguém queira aparecer. E queira se expressar, talvez, mas, a princípio, só querem aparecer, que eu vi. Professor Pereira, se a moda pega, professor Pereira. Se a moda pega, essa moda eu não vou acompanhar ela. Eu tento andar na moda, mas essa daí eu acho que já passou do ponto. Eu acho, também concordo com a Larissa, que isso daí é exibicionismo mesmo, sabe? Eu acho que é, sei lá, eu acho que a gente precisava mais de um psicólogo para analisar mesmo essa questão, sabe? Eu acho que é a solidão da cidade grande, né? Que faz com que as pessoas, e mais a mais, eu acho que elas querem aparecer mesmo. Porque pelo que eu vi na matéria, foi questão de minutos, poucos minutos, um quarteirão no máximo, e já tinha um carro esperando numa posição estratégica. Acho que essa última, né? É, essa que eu vi, para que ela entrasse dentro. Então, ela quis aparecer. E sequer tem fotos de frente, né? Eu acho que só tem de costas. É, temos um depoimento até de um soldado. Nós mesmos ficamos sabendo pela mídia. Os soldados de plantão não viram e nenhuma testemunha nos avisou. E isso sempre acontece, comentou o soldado de Torres. Bom, mas veja só, numa que eu vi foi ali, é admirar que não existisse câmeras de vigilância nessa região, porque é perto do Palácio Piratini, ali. Nas proximidades. É perto da Duque, ali, que a gente sabe, perto da Assembleia Legislativa, supostamente deveria ter câmeras de segurança e o pessoal da Brigada Militar acompanhando lá, que tem um centro de controle, né? Uma quadra abaixo. É, uma quadra abaixo, pois é. Então, eu acho que isso daí realmente é difícil até a gente estender muito esse assunto, porque eu acho que é uma coisa, talvez, eu acho que a Larissa tem razão nisso. Claro que se fosse, se não tivesse as redes sociais, isso não seria multiplicado. Hoje, capaz de aparecer com muito mais frequência do que a gente imagina. Pois é, porque é interessante, é um movimento no mundo real, vamos dizer assim, vamos utilizar a expressão para que o nosso telespectador entenda, mas que se multiplica coletivamente através das redes sociais, à medida que as pessoas compartilham as imagens, compartilham as informações a respeito desta prática social. E será que isso possa ser um movimento de reivindicação de um novo direito? Não, eu, olha... Como assim novo direito? O que o senhor quer dizer com novo direito? Os novos direitos surgem das necessidades, dos anseios, das manifestações da população. Mas existe um movimento nesse sentido, professor? Não sei. Será que isso não é início de um novo direito? Essa expressão circula, mas a gente não tem o que é. Pois é, mas essa expressão circula entre as pessoas, novo direito, mas poucas pessoas sabem o que é. Nós tivemos tantos direitos modificados por ações, assim, né? A própria união das pessoas do mesmo sexo, isso foi conquista de vários, de muitos anos e de muita luta. A questão do racismo. É, pode ser. Agora, o que chama a atenção é... Será que é isso? Pois é, mas agora o que chama a atenção é... Três mulheres e nenhum homem, pelo menos, não temos certeza. Ah, sim. Por que as mulheres estão fazendo... E três... São três mulheres. É que eu acho que de protesto... O que o feminismo teria algo a dizer sobre isso? Ou o que as mulheres têm a dizer sobre isso? Bom, a gente vê a marcha das vadias. Por que três mulheres, entende? Veja a marcha das vadias, que tem um propósito bastante definido, né? Tudo bem. A marcha das vadias, mas é uma marcha. As pessoas, teoricamente, estariam em tese praticando um crime, ato obsceno. Simplesmente mostrando os seios, estariam cometendo esse crime. No entanto, o propósito é bem distinto. De proteção, de defesa dos direitos da mulher. E tem mais contra a agressão, as mulheres, tudo, né? Mas o fato da mulher se sentir livre e querer andar nua, será que isso é busca de um novo direito? O que me chamou a atenção é isso, né? Quer dizer, a preocupação dela, usou um boné na cabeça e o tênis específico para correr. O resto ela não estava preocupada. Ela se preparou para fazer a atividade. Ela era uma corredora. Vamos supor que ela quisesse fazer um protesto, isso acontece às vezes em eventos, né? Digamos, numa maratona, né? Como às vezes acontece... Às vezes na entrega do ósseo... Escreve alguma coisa no corpo, ou carrega alguma faixa. Então, essa coisa me parece muito localizada, né? Porque quem é que vai correr numa rua que, na verdade, não tinha uma alma naquela rua ali? Pois é, uma rua de casas, de residências. Era um ambiente não assim popular, de lojas, de gente circulando, né? Então, eu acho que é pessoas que querem chamar a atenção mesmo. Talvez o Ferroni possa achar, imaginar que... Eu estou cogitando. Não, eu acho que tem uma certa lógica. Hoje, tudo está sob julgamento, né? Quer dizer, as coisas... Nós podemos imaginar como era antes, como as mulheres se vestiam, né? No século passado, né? Que aquela quantidade é absurda. Na medida que a sociedade foi... Já perceberam isso? Na medida que a sociedade foi progredindo, as mulheres foram diminuindo a roupa? Menos o afeganistão. Qual é a relação que existe? Alguém vai ter que fazer uma tese sobre isso. É verdade. Se o progresso da humanidade tem a ver com a redução do vestuário feminino. Isso é uma tese, é um problema de pesquisa, isso. A exploração da imagem com um viés bastante econômico, né? É. Viés econômico. E daí a gente volta à questão do exibicionismo. Então, talvez não seria uma forma de um novo direito. Pois é, porque é interessante. Ela faz isso, mas não há uma explicação racional, não há uma verbalização a respeito das motivações. Então, a gente acaba realmente chegando ao ponto do exibicionismo. Mas ela se olhar na internet, nas redes sociais, ela deve ter alguma satisfação nisso. Claro, mas é uma satisfação muito pessoal, quer dizer, ela não consegue levar isso para... Ou está, porque se é a terceira... É um exibicionismo anônimo, né? Exato, mas olha só, gente. Ela não se identifica, pelo menos essa última... Mas ela sabe que é ela. Pois é, mas vamos pensar. Se a primeira fez, a segunda já fez, a terceira já fez, quer dizer, o pessoal em Porto Alegre já terá expectativa. Qual será a próxima em qual rua? Ou façam suas apostas. Aonde vai acontecer de novo? Porque pode acontecer aqui um efeito cascata, um efeito dominó, quer dizer, essas expressões metafóricas aí. Não há uma explicação. Agora, será que teria a mesma repercussão na mídia se fosse um homem? Professor Ferroni. Eu acho que já apareceu em alguns eventos, assim, numa maratona, eu já me lembro que já apareceu, mas logo, logo foi dominado pela polícia e esquecemos... Será que os homens, a mão, se sentiram estimulados naquilo disso? A gente só fica na figura... A exploração do corpo feminino é bastante distinta da exploração do corpo masculino, tanto que as próprias modelos femininas recebem muito mais do que os homens e a mídia toda se estrutura muito mais na exploração do corpo feminino. Acho que nem tanto. Acho que nem, pessoalmente, acho que nem tanto. Então, quer dizer que a gente continua fazendo uma diferenciação e a questão da moralização, né? Então, as mulheres podem, os homens não. Então, a mulher diminui a roupa, o homem não. Então, quando o homem ousa fazer algo diferente, ainda assim ele não tem o mesmo destaque e o mesmo espaço que a mulher no que se refere ao corpo. Ou não sofrerá tanto preconceito. Tanto preconceito quanto. É a mesma coisa dos relacionamentos, né? Quando a gente tem... As mulheres têm um padrão de relacionamento distinto do homem e também são julgadas diferentemente do homem, né? Tá certo. Tá certo. Acho que com a fala da professora... Isso tem muito a render. Só que se quer... Conclua se... Falta uma conclusão. Aí a conclusão a gente deixa. Os homens são diferentes das mulheres, né? Acho que a conclusão é deixa estar. Vamos ter que esperar porque isso vai render muito ainda. Tá bem. Vamos esperar se acontece mais algum fato, mais algum caso, né? Com relação a isso. E se algum homem não se sente incentivado. Não é nenhum tipo de violência. Coisas que nós estávamos discutindo tanto aqui, né? Alguém até pode achar que isso aí é violência, né? É violência. Mas... Larissa acha que é violência, Larissa? As pessoas vieram ao mundo desse jeito, né? Não. Acho que não... Talvez não seja uma violência. Se você estivesse caminhando com o seu filho na rua e acontecesse isso, como é que você ia se sentir? E com relação ao seu filho, qual seria a sua reação? Não sei. Não sei. Talvez só o momento poderia... Não, eu pergunto porque... Poderia... Em função de que, assim, se eu me sentiria bem? Não. Com certeza eu não me sentiria bem. Mas ia ter que explicar, né? Mas teria que explicar. Não, eu não vou explicar. Teria que explicar. Não adiantaria, em momento algum, eu dizer pra ele que aquilo não existe. Que eu teria que explicar pra ele. Ou tapar os olhos, enfim. Que a criança convive, ou é o mundo real, como disseram, né? Que normalmente é a primeira reação dos anúncios. Pois é, porque eu fico imaginando uma família transitando por uma rua dessas, né? Que tipo de reações o homem e a mulher teriam? Ele tem que administrar. Junto com uma criança, não é? Uma pessoa mais idosa, daqui a pouco, não sei, né? É uma situação, provavelmente, que causaria um constrangimento. Um constrangimento. É que, na verdade, tudo são convenções sociais, né? Exato. Mas as convenções se sobrepõem simbolicamente a esse tipo de ação, né? Mas a gente sabe que tem famílias que frequentam campos de nudismo, tem famílias que andam nus em casa, e os filhos idem. Então, existem coisas muito diferentes. Só que tem um padrão. Acho que a Lá, a gente falou que tem um padrão. Quando foge ao comum, mas é uma convenção, né? Quando foge à normalidade. Foge à normalidade de uma determinada época. Porque também a burca, que é nesses países do Oriente Médio, quer dizer, é uma convenção também. Que pra nós é estranho, mas que pra eles é a cultura. Que pra eles é natural. E se essa família vê passar uma afegã vestida a caráter, ou seja, com a burca, tem que explicar pro filho? Pois é. Se sente constrangida? Que reação, que efeito que causa, né? A gente vê tanta coisa horrível na TV e a mostra das crianças e a gente não deixa... A própria violência urbana, não é? Não se dedica sequer a explicar isso. Já se naturalizou daqui a pouco a imagem da violência urbana, a gente vê tanto, não é? Como o professor disse, tem convenções e tem tantas tão distintas que, às vezes, tão insignificantes que a gente dá tanta bola e essa me parece ser o caso. Esse é um viagem interessante, quer dizer, né? Já estamos acostumados a ver a violência que machuca, que corrói a sociedade, não é? Mas uma pessoa nu nas ruas, quer dizer... A violência, a mentira, tudo isso entra na nossa casa todo mundo. É uma discussão que merece ainda muita atenção da gente, porque são movimentos diferentes, sociais, não é? Teve um programa, um programa o ano passado, agora não me lembro qual programa, que também apareceu um grupo de pessoas nuas no programa e também teve uma grande repercussão nacional. Então, houve uma crítica, quer dizer que... É como o beijo entre homossexuais, quer dizer, isso também causou toda uma... A maior emissora da TV evitou a vida inteira que isso acontecesse para que, finalmente, dois homens pudessem se beijar dos homossexuais, não é? Então, agora temos essa questão do nu, né? Que, digamos assim, seria o assunto da vez ou o paradigma da vez para ser quebrado pelas convenções sociais. Mas, gente, eu acho que assim a gente encerra. Vamos ver o que mais vem pela frente. Fechamos o segundo bloco do Contraponto, voltamos já já na sequência, não saia daí. Vamos falar do Grenal e dos efeitos do Grenal, inclusive, na mídia gaúcha. Tivemos, inclusive, uma demissão de um dos mais importantes e tradicionais jornalistas aqui do nosso estado. Voltamos já! A sua família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar um ato familiar. Campanha doação de órgãos. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro. Cuide das nossas crianças. Com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome, em média, 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Muito bem, terceiro bloco. Agora para falarmos aqui no Contraponto sobre Grenal. Uma partida, talvez uma das mais importantes partidas que a dupla Grêmio Internacional tiveram ao longo deste ano. Nós tivemos uma partida eletrizante, especialmente para os gremistas, com uma goleada. E nós estamos trazendo esse assunto para cá sob o viés do esporte, claro que sim. Nós sempre temos como pauta o esporte aqui. O Grêmio, que então ocupa a terceira posição, me corrijam, por favor, agora, dentro do G4. E faz o Inter sair do G4, a partir do resultado e também da goleada. Professor Ferroni, resultado interessante para o senhor? Com certeza, né? Todos os gremistas estamos aí de alma lavada. Mas também há tanto tempo, era somente o Inter, o vencedor. E isso já era uma vergonha. A gente tinha que, de vez em quando, né? De vez em quando, tem que ganhar um pouco. Porque é para se sentir gente. Mas o Rio Grande do Sul é assim. Essa dualidade, esse crash, essa divisão é bastante distinta, tanto em termos políticos quanto esportivos. Enfim, nós somos assim. É da nossa característica, não sei. E para nós é uma vida. O Grenal é tudo naquele momento. E os ânimos se acirram, às vezes, né? Só que a gente tem que saber... Os ânimos se acirram em campo, um pouco, não é? Mas fora de campo foi muito... Até que foi mais tranquilo. Não houve assim uma... Não, mas... Nenhuma ação mais violenta no sentido de... Houve um respeito da torcida. É, ainda bem. Porque é interessante que a gente pudesse voltar a ver os casais e as pessoas convivendo e que não tivéssemos a divisão das torcidas de um lado gremistas e do outro lado colorados. É até uma proposta que está em estudo, de misturar gremistas e colorados e não dividir ninguém. Porque talvez isso minimize a violência, não se sabe. É difícil, mas é uma proposta que está em estudo, né? Sem querer te interromper, já te interrompendo, esse esquema dos estádios agora, de, por exemplo, colocar praticamente só torcedores do Grêmio, quando o jogo é na arena, só torcedores do Inter, quando o jogo é no Beira-Rio, isso aí é uma coisa que deve ser discutida, na verdade, né? Porque nós vamos correr o risco de ter, por exemplo, em determinado momento, só torcedores do Grêmio dentro do estádio e só torcedores. Então, aí sim, aí vai haver violência entre os próprios torcedores, as torcidas organizadas, né? Mas acho que se perde muito daquela... Da própria rivalidade, da disputa, do jogador fazer o gol e correr para a torcida. Por exemplo, nesse jogo do Grenal agora, quer dizer, tinha acho que mil ingressos, eu acho. Mil ou mil quinhentos. Os clubes do Internacional e ainda assim lá em cima, quer dizer... Longe do jogador. Longe, não tinha como o jogador comemorar... Se sentia incentivado, de que maneira, né? Quer dizer, então acho que nós estamos partindo por um... Quer dizer, já discutimos aqui a elitização do futebol, né? Mas realmente o futebol vai ficar num circuito fechado, quer dizer, só os torcedores daquele time vão assistir quando for no seu estádio ou vão assistir pela televisão. E as questões de violência no futebol não vão se resolver dessa forma. Não, nós não estamos evoluindo. Nem dentro, nem fora. A evolução seria a convivência das duas torcidas. Claro, mas é parte do torcedor. É, por isso que eu te interrompi. Exato, tem razão. Os clubes estão tomando uma outra direção. Contrária ao que é... O que vale só o dinheiro mesmo. Contrária àquilo que realmente importa, que é esse glamour, né? Essa paixão pelo futebol. Pura futebolística brasileira. E a convivência. Exato. Puxa, quem é colorado aqui? Futebol é socialização. Você é gremista também? Você é gremista. Puxa, mas a gente convive com tantos colorados. Nós somos, assim, gremistas e colorados, casais que são de times diversos. É possível. Mas a melhor coisa entre a gente é que um trocar... Por que que um trocar... Por que um trocar no estádio não consegue? Por favor, é questão de educação. Um trocar falta no outro, né? Aí é que tá a graça. A diversão. A hora que acabar, que o Colorado não tocar a falta no gremista e vice-versa, acabou o interesse pelo gremista. Eu acho que acabou isso aí. Essa elitização tá levando a um estádio de coisas que tá acabando com... Além do alto preço dos ingressos, que é outro fator limitante, né? Ainda tá acabando com essa paixão que tem o futebol. Quer dizer, eu acho que tinha que dividir o estádio. Metade de vermelho, metade azul e pronto. Não sei nem se dividir, professor. É, mas que pelo menos nos 30%... Seria possível colocar um policiamento mais enforçado pra dividir o estádio ao mesmo? Eu acho que o ideal é que nós convivamos todos, gremistas e colorados, e que não tenha uma torcida aqui, uma torcida lá. Porque como é que tu vai fazer? Tu leva tua namorada, tua esposa ao estádio e ela é colorada. Como é que tu vai fazer? Ela vai ficar num canto e tu vai ficar no outro? Não, eu concordo. Quer dizer, isso é absurdo. Então, sabe que isso aconteceu... Mas isso é questão de educação, né? Não, isso que o Ferroni está dizendo. Acho que é um avanço forte. Tu levar namorada ou namorado colorado, aconteceu e foi tão limitado isso, que deu matéria especial da televisão. A Alice, aquela apresentadora da RBS, foi lá entrevistar aqueles dois, porque achou muito interessante ter aquela meia dúzia ali... Encontrar sujeitos misturados. Quer dizer, quando deveria ser a regra, não é? A regra. Nós temos que primar por esta regra, voltar a esta regra. Para os nossos olhos, em termos de organização e de segurança, tem que se voltar para esse objetivo. Não separar torcidos ou alijar, como diz o professor, e não entra ninguém no estágio, porque hoje é jogo na arena e só a gremista entra lá. E para isso, a gente tem que trabalhar com os nossos filhos, com os nossos netos. É uma questão de educação. De educação, de cultura. Aqui na universidade também. Acho que aqui na universidade também. Acho que aqui nós também podemos trabalhar com os nossos jovens. Todo esse espaço. A própria imprensa que é muito responsável por isso. E falando em imprensa, já entrando nesse assunto, nós tivemos um caso especial, não é? Com relação à imprensa, onde também não houve assim harmonia, ou pelo menos entre dois respeitosos ou respeitados, eu diria assim, melhor dizendo, comentaristas do futebol gaúcho, não é? Tivemos um jornalista demitido, não é? Nos programas de maior audiência do rádio, inclusive, podemos dizer isto aqui no ar sem problema nenhum, da rádio gaúcha, não é? O Kenny Braga foi afastado das suas atividades, não é? Pelo grupo RBS, foi demitido. E o afastamento por tempo indeterminado de outros jornalistas importantes, da comunidade gaúcha, nós podemos sim dizer isto aqui. Foi o Paulo Santana afastado e o Kenny foi demitido. O Kenny foi demitido. Então, em virtude justamente de um momento de falas um pouco mais quentes, os ânimos se exaltaram, um provocou o outro, como era de comum também, era a proposta desse programa radiofônico, né? De que há um debate, há uma discussão. A proposta deles tem sido essa. Exato, uma proposta de discussão e muitas vezes calorosa a respeito da temática Grêmio Internacional. Como é a nossa proposta aqui. Também. E nesse sentido, um deles se exaltou um pouco mais, usou algumas expressões muito mais fortes. Mas o programa é ao vivo, não é? É um dos programas de maior audiência, inclusive, não é? Do rádio gaúcho. E aí aconteceu esse fato, não é? Perderam o controle. Quantas vezes aqui, professor, e eu discutimos, mas nunca chegamos à agressão pessoal. O professor me chama de BET, diz que eu sou de marcha. E hoje ele me disse o quê? Eu já nem lembro mais o que ele me disse, de onde que eu sou. Mas isso daí é só para... Mas eu acho que o senhor tem razão num aspecto dessa questão das torcidas, só para chegar para... É, antes de chegar para... Nesse ponto. Nós poderíamos pensar, de repente, numa zona neutra, onde as pessoas pudessem conviver gremistas e colorados. Quem quiser, eu faço a opção para entrar ali naquele local do estádio e conviva gremistas e colorados ali. Eu acho que não é expulsor de colorados, que isso vai resolver. O futebol vai melhorar. Eu acho que pode dar briga dentro da própria torcida. Bom, da própria imprensa. Ele trouxe esse exemplo para a gente entender que foi gremista e colorado. Não, e eu queria falar da questão dos jogadores também ali. Por exemplo, o D'Alessandro. Claro, ele faz a provocação. Você também fala em um jogo, mas ali eles estão com a cabeça quente. Mas o que a gente percebe é que mesmo há alguma manifestação, mas essa que houve no Grenal é típico mesmo de mexer com a torcida. Se foi o caso do Alan Ruiz, que mexeu com a torcida, ele disse que foi com a família. Mas se foi com a torcida, ele disse que foi comemorar junto com a família, que por acaso estava perto do... Da torcida colorado. Não, do banco do Inter. Do banco do Inter. Sim, do banco, então. É, que por acaso estava. Mas mesmo que fosse com a torcida, isso aí faz parte da gozação. Sim, naquela hora ali não tem como. E a gente vê que no final do jogo, estava lá o D'Alessandro, o Alan Ruiz se abraçando e tal, aquele estilo bem. A gente sabe que a Argentina é explosivo mesmo, entendeu? Mas é tudo da boca para fora. Só que tem uma questão que eu vejo que esse tipo de atitude muitas vezes pode fomentar na torcida ainda mais rivalidade e atrito, né? Que isso pode ser extra-campo e causar grandes conflitos. Mas o jogo ali, é que o jogo ali... É, mas quem já jogou futebol? Quem jogou não? Que não é o meu caso. Fiz de conta que jogou, digamos, eu há muito tempo os idos. A gente sabe, ele está com a cabeça quente, não sei o que, isso é realmente uma coisa que é difícil evitar. É a competitividade que leva o sujeito a esse tipo de atitude. É, faz parte da competitividade, o desejo de ganhar. O debate, a luta. É, é inevitável. Eu não estou justificando isso, eu estou dizendo que isso aí não vai acabar. Mas isso entre profissionais, por exemplo, da advocacia, professor, a gente discute, por exemplo, em salas de audiência, a gente se bate um de frente com os argumentos do outro e às vezes os ânimos se acirram, mas, puxa, é um momento. A gente sai dali, a gente olha... Tem que conviver, tem que revisar o que foi feito. Falando dos ânimos se acirram agora, o que o Michael perguntou, quer dizer, se a gente quiser fazer um programa natural, que não seja um programa, como é que eu vou chamar assim, direcionado, manipulado, ilegítimo, né? É, se a gente quer fazer um programa que tenha muitos freios e tal, é um programa que não interessa o telespectador em casa, que a gente tem que ser autêntico aqui, dizer aquilo que pensa, né? Nós fizemos isso, e eu, no sala de redação, eu também escuto às vezes, de tempos em tempos, mas é um programa tradicional da Rádio Gaúcha, histórico mesmo, né? Eles perderam o controle ali, foi um momento infeliz, perderam o controle. Porque a rivalidade e a competitividade se acirraram. Não, o Michael é um programa ao vivo, um programa ao vivo, né? O nosso programa até que é gravado, eventualmente, se acontecesse alguma coisa, poderia cortar. Mas a pessoa está inflamada no seu momento, naquele momento. O que aconteceu? Ele distratou a pessoa? Não, ele falou um palavrão. Ele usou uma expressão muito forte. Por isso ele foi demitido. Eu não sei se essa é a pior coisa que se faz na imprensa. Tem tanta coisa muito pior que a imprensa nos põe à disposição todo santo dia e... E o palavrão parece ser tão pequeno. Mas talvez seja um acúmulo de coisas também. As pessoas têm determinados dias que elas não estão nos melhores dias, entendeu? Quer dizer, está irritada, aconteceu alguma coisa. Perdeu o granal. Não se controlou. E é um programa ao vivo. O programa ao vivo é difícil, né? A gente não viu o próprio Jornal Nacional, que é super vigiado, não acontece, de vez em quando faz. Não sei se a atitude seria mais adequada da empresa, né? Eu acho que deveria permitir que eles se desculpassem. Não, e eu vou mais... Mas eles se retrataram no bloco seguinte. Eles se retrataram logo na sequência. Mas não foi o suficiente. Pois é, mas aí eu vou mais longe até do que o Ferroni falou. Aí a questão da tão discutida liberdade de expressão. Que está na Constituição. Inclusive de dizer palavrão. Então, o que quer dizer? Não é crime dizer palavrão. É uma contravenção penal. Não, mas não é crime. O que é uma contravenção penal? É um crime menor. Um crime menor? Mas... Então é crime, professor. Não, não chega mais isso. Você disse que não era crime. Não, é uma contravenção penal. Mas isso que eles disseram, os jogadores dizem entre si a todo momento. A torcida diz a todo momento. A torcida diz a todo momento. Nós eventualmente dizemos isso. Num churrasco, Cedilha. Olha, vai e tal. Então isso... Agora, eu acho que uma empresa de comunicação que tem um profissional... Eu acho que há décadas. O Paulo Santana, com certeza. O Quene Braga, eu não sei, mas acho que há décadas, entendeu? Por um deslize, por um escorregão, num programa ao vivo, demitir, eu acho exagero. Eu também acho. Podia ser que não pode. E eu acho que há dois pesos e duas medidas. Se fosse para demitir, no caso, que demitisse os dois. Por que não demitiu o Paulo Santana? Porque o Paulo Santana vem desde lá da fundação da Gaúcha, que ele era funcionário do Maurício Cirósco e Sobrinho, entendeu? Quem contratou ele foi uma... Ele sabe mais do que todos os executivos da RBS. O Paulo Santana sabe toda a história da RBS. Então o pessoal não tem peito de demitir. E quem assiste esse programa vê que esse palavrão não foi nada. Tem coisas muito mais pesadas que eles dizem no ar. Eles são tiradas ao longo de outros programas. Dizem outras coisas que atentam muito mais contra a educação, a ética. Eu acho que a emissora podia fazer uma nota. Quem erra mais é a editora. E até fazer uma punição. Por exemplo, tantos programas não podem comparecer, algo assim. Eu acho que já era uma punição. Eu acho que foi exagero. Não é acho. Eu acho que puritanismo, excesso de zelo, digamos. Bom, mas o fato é que alguém disse hoje, um dia depois, é que eles estavam muito comedidos. Estavam, né? É, o presidente Carvalho, como é que é o primeiro nome do Internacional? É Carvalho o sobrenome. Fernando Carvalho. O Fernando Carvalho provavelmente vai substituir o Kenne Braga. Provavelmente não, já está. Já foi hoje? É, mas eu acho que não vai... Hoje não, vai ser amanhã que ele assume, mas já na quarta-feira. Mas veja só... Na dúvida com relação a essa informação. Veja só como é a questão de botar panos quentes, né? Porque tem o Cacalo, que foi ex-dirigente do Grêmio, né? Então vão colocar o Fernando Carvalho, porque... E ele é bem... Até que ele está concorrendo, eu acho, agora. E ele está concorrendo. Não, não, não. Ah, ex-dirigente, tá. Ele é só dirigente. Mas eles não vão ter, do ponto de vista de mídia e de impacto junto aos ouvintes, o que o Paulo Santana... O Paulo Santana, por exemplo, inaugurou... Antigamente, o radialista não podia dizer que era do time do Inter ou do Grêmio. Isso era... Acabava. O Paulo Santana foi o primeiro que disse que era gremista e sustentava isso. Aí, depois de um certo tempo, surgiu o Kenny Braga, para fazer o contraponto. Um contraponto. Um contraponto. Entendeu? Agora, tu colocar dois dirigentes, eu acho que isso aí, na verdade, vai tirar audiência da gaúcha. O Fernando é mais comedido. Sim. Pelo que se sabe, ele é mais comedido na hora da fala, mais ponderado também. Mas tem coisas piores. Mas a mídia vende um produto, esse produto é audiência. Gente comedida não dá audiência. Tá bem, professor. Tá bem. Ou não é. Não é verdade. Mas, assim, a gente encerra mais um programa, mais um contraponto. Hoje, agradecendo aos professores pela disponibilidade de estarmos todos aqui. Agradecendo à equipe da TV Unifra e a você, principalmente, que está em casa, nos prestigias semanalmente, nesse programa aqui na TV Unifra. Você que acompanha esse programa na mídia social, não canso de dar o endereço, não é, de comentar através do YouTube, nesse endereço que aparece em sua tela. Você pode nos prestigiar ali e também na TV Unifra, no canal 15 da NET, nas quartas-feiras às 10 horas da noite, na sexta-feira às 10h30 e no domingo também às 10h30 da noite. É o horário que nosso programa está no ar. Queremos sempre que você mande para nós a sua sugestão de pauta ou a sua crítica a respeito da produção desse programa de televisão. Muito obrigado mais uma vez e até a semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.